e agora para ver aqui né é tipo móvel aqui móvel aqui a calma que que é isso aqui velho e para ver que o que que tá pegando né e para lá vai embora esquecer do mundo e eu que parei não consigo destravar agora meu meu iphone e olha que é isso tô pegando a p aqui o estudante sendo pobre com androide dá nisso aqui ó sabe sabe galera que tá chegando viu e já vamos de iniciar list e aí e aí e lá vamos o clave e tamo junto viu gente o salve salve deixou baixar aqui o volume aqui e bora embora e vai começar né e bora bora fazer do jeito clássico carregar isso completo aqui e pronto vamos fazer bonito receba gente obrigado aí pelo segmento viu galera quem não sabe tá chegando e foi isso cara e eu nunca vi um play 2 tão bugado velho e vamos botar em português porque o jogo tá em português viu é o resident evil clássico e é o clássico viu galera não é o resident evil caro que tem que vender o rim lá para comprar na china viu é o melhor é o melhor é o de pobre e chove aqui configurar ok ok e e simbora né pai meter marcha né e como é que tá meu áudio em gente não sei se o áudio tá bom se tá ruim um projeto silêncio sei lá o que porque eu não aprendi ler ligeiro e bora lá viu galera tá com receba gente obrigado viu galera essa é a versão do a versão do play 2 viu vamos jogar no fácil não tô brincando é difícil obrigado pelo segmento o resto e vou quatro e tá porra voz do homem rapaz em 1998 eu nunca vou esquecer nesse carro já tá assistindo Daniel obrigado para testinho Não é? Não é? 6 anos depois Eu fiz um errado meio que certo Pra não atrapalhar tanto a minha tela Bora lá, gente E aí, Fabiano? Aê! Aê, Fabiano, como é que você tá? Viu, meu príncipe? Tudo susto, tudo bem? Galera, como é que vocês estão? Digitem no chat como é que vocês estão? Vocês estão encorneados? Vocês estão bem? Vocês estão bebendo? Vocês são cachaceiros? O que é que vocês são? Você está muito longe de casa, cowboy Tens minha simpatia Acho que esse é um jeito estranho De quebrar o gelo Cara, a Bey tentando traduzir esses jogos É sensacional, né, gente? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ah, você é bem maluco, americano Isso é uma ordem direta do presidente E não vai ser nenhum pequenininho Eu só tô brincando, cara Bora lá, Bruno Salles Obrigado, viu, Bruno Bruno Salles Silva Arrocha Meio triste porque não tô conseguindo resultado bom nos meus estudos Vixe, mano Véi, mas é assim mesmo, mano É... Relaxar um pouco, mano Às vezes o segredo É ligar um pouquinho um foda-se E deixar as coisas rolarem, cara Uma coisa que eu sempre disse na minha vida É que quem não cola não sai da escola E eu tô aqui Fudido da vida, véi Lido sem dinheiro Puta que pariu Será que foi disso, hein? Será que foi disso, cara? Ô, Pedro Biel Obrigado pelo like, viu? Pedrenho 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 Não sei Não sei como é que lê isso, meu Deus Obrigado, viu, meu fera Tamo junto, viu, bebê É nóis, viu? É nóis Somos nóis Bora Cara, eu nunca vejo essas cutscenes no... No... No jogo Cara, é a versão... Ah, gente, lembrando, tá? Essa daqui é a versão do Play 2, viu? Ou seja, eu tô jogando pro emulador Eu tenho uma versão de PC Que eu comprei Paguei 2 real 2 real, meu irmão Na Steam Na época que 2 reais Dava uma cerveja ainda Dava uma latinha de cerveja E... Eu me senti muito triste por isso, viu? Mas tipo assim E aí, Matheus? Opa, bom? Tamo bom, meu príncipe Ô, Matheus Tu me pediu tanto pra rogar Resident Que eu baixei a ISO dublada E tô emulando aqui No emulador do PS2 E deu vontade, velho De rogar, mano Então tá bom Tá bom Ô, Matheus Obrigado pelo compartilhamento, viu, meu príncipe Obrigado pelo like E obrigado pelo compartilhamento, viu, meu fera Tamo junto, viu Beijo nas nádegas Tá legal, pessoal Eu vou dar uma olhada Mano, no Play 2 não dá pra ver nada, né, velho Aqui de longe, né, da vila, velho É, meu irmão É aquele negócio Te vira, meu irmão Só fui contratado pra te trazer até aqui Tu falou alguma coisa? Falei nada, meu irmão Valeu Valeu De nada Só Só, Matheus Obrigado, viu, meu príncipe Rafa Cardoso Obrigado por estar assistindo a live Viu, meu príncipe Ah, deixa o likeão aí Se ainda não deu o like Eu tenho certeza que deu o like Não tem cara de quem beija homem, né Porque todo mundo aqui que vem na live sabe Que quem não deixa o like É porque beija homem Com exceção da Nath, né Que ela beija mesmo Não vou gastar minhas balas com esses bichos, velho Ei, sai pra pá, meu irmão O servido, velho O urubu passou, velho Me encarregou pro lado, velho Que é isso? Me tirou da rota Mano, faz tempo que eu não jogo Então Vamos pegar leve Com as burrices do pai, viu Vamos pegar leve Ainda mais a versão do Play 2, cara Aqui Tá? A versão do Play 2 Que eu menos Mais de mil anos E muda, viu, gente Ah, a versão do PC não muda Ah, tinha pirata Pra baixar Mano, eu tenho um jogo original Eu só não baixei Ele dá Steam original Simplesmente porque eu não entendo Como é que é um jogo desse Que no PS2 tem Sei lá, velho 4 GB Na Steam ganha 25 GB Mas beleza E outra A versão do PC também é diferente, viu, gente É diferente, velho A jogabilidade mudou um pouquinho Pelo menos eu acho Eu percebo Eu percebo Eu tenho um save dele 100% Com tudo liberado Tudo, tudo liberado Tudo liberado, Matheus Hum, hum Será? Eu acho que não Ô, Matheus, não Desculpa O Fabiano que escreveu, velho Olhei De relance Foi o Fabiano Fabiano, você tem tudo liberado É, Fabiano Ó, igual um ganadinho Vagabundo safado Vem cá, vem Vem cá Agora tu vai morrer Filha da puta Tu vai morrer Agora tu laço do passarinho Com a tua vida Tentou armar pra mim Ai, onde é que atira Velho, esqueci onde é que atira, mano Você tá louco, velho Como é que eu esqueço onde é que atira, Fabiano? Tentou armar pra mim Ui, isso Na hora, bebê Na hora, Babalu Bora lá Fabiano Vamos montar o laço do passarinho Agora, né Esse cara não tem nada Pra jogar pra mim Que eu tô ligado É só um pobre coitado Vamos lá, mano Tá, vou pular aqui Véi, foi muito bom, mano Ainda, véi Que é isso Ah, mano Modo mercenário É top, hein, Fabiano Ô, o Matheus jogava aí O modo mercenário, véi Cara, pra que lado é agora, viado? Ah, pra cá Receba Obrigado pelo segmento Viu, gente? Valeu pelo exemplo Cara, como é que tá Minha notificação? Eita, viado Minha notificação Agora de recebo Agora tá bagulho doido, hein? Mano, faz tempo, cara Que eu não me animava Pra rogar um residente, véi Lógico que eu não vou comprar o remake Eu vou esperar piratear ele Tô ficando, véi, né? Doido Nem comendo merda Pra pagar o 300, 250 fila Nem lembro quanto é que tá mais, véi Você tá doido, mano? Pirataria vai vencer um dia aí E a gente vai lá e E mete ficha, viado Agora não dá, não E agora, véi Vem um teste, viu, gente? Isso aqui é um teste, véi Isso aqui eu tenho certeza Que isso aqui é um teste Esse cachorro aqui é um teste Por quê, véi? Mano, se tu passa por esse cachorro E tu ignora ele Véi Você tem grande chance de descer, viu? Você tem grande chance de beijar o capiroto, véi Tem que ajudar esse cachorrinho, véi Não é possível, gente O modo de mercenários é muito bom, hein, Fabiano? Eu gosto, mano, do modo de mercenários Cara, agora bem aqui assim, mano No Play 2 não dá pra ver direito Mas tá aqui, ó No PC dá pra ver ela vivinha aí, véi Opa, sai daqui, rapaz Deixa eu passar aqui, viado Pronto Mas o que é a maior besteira que o caboclo faz É passar aqui sem olhar, ó E outra coisa Eu economizo bala, meu irmão, nesse jogo Porque bala aqui é importante, véi Eu tenho a oportunidade de matar na faca Pra que que eu vou gastar minha balinha, né, papai? Bora lá, bebê Gente, você já vira o novo bomba pet, véi? O 2023 Vai morrer, viu? Eita, pô E se for das balas agora? E se for da economia das balas Agora eu fiquei puto, véi Vai se lascar, mano E aí, Vini Como é que você tá, meu patrão? Tá vendo por que que eu não fui jogar CS contigo, ó? Porque eu quero jogar Resident Evil, cara E não é o remake, não, viu? Ó, ô Vinícius Meu aniversário é mês que vem, hein, Vinícius Tá bom de tu me presentear aí, cara Melhor funcionário da loja, hein? Tá bom de tu me dar um remake aí de presente Tipo assim Se Jesus tocar no coração Cadê a de... Ô, 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 ô Opa Mano, eu tô... Véi, acessibilidade no Play 2 Era meio complicado, hein? Cadê a de CS? Cansou de levar na cabeça? Ei, meu irmão Eu sou pra play em CS, rapaz Porque lá não tem ninguém pra competir contra mim Aí tá ligado, né? Aí eu tenho que vir pro jogo Um modo historiezinho, né? Pra ver se eu começo a ficar ruim de novo, cara Não dá Só ganhar todas não dá A gente cansa, véi Muita gente achando que vai pro céu Mas no dia do julgamento Vão ser lembradas desse dog Mano, vão ser lembrados, Matheus Tu sabe que vão ser lembrados, Matheus Mano, eu nunca... Véi, quem foi... Digita aqui, gente, no chat Quem foi que já jogou Resident Evil 4 E não salvou o cachorro, véi Meu irmão, sai dessa live agora Sai, 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 sai Não é esse tipo de gente que eu quero pra minha vida não, meu irmão Que puta que pariu, mano Não tem como, véi Não tem como, mano É louco, véi Não, meu Deus Essa mulher chata tá ligando Marca a mulher da gente, véi Essa mulher que é essa porra aqui Essa pé Pronto Que manual, rapaz Ela precisa de manual, rapaz Não usarei manual de instrução pra nada Manual de instrução Então, bora por aqui Vamos dar o laço do passarinheiro aqui, ó Ó, ó, aquela bestada ali, ó Vamos pegar ela por primeiro Que ela é otara Eu não gosto dessa bicha aqui, não Ela me lembrou a vizinha minha Que cuidava da minha espeteta, véi Ela quebrava a minha espeteta Quando caia no quintal dela Não curto a cara dela, não Então, por isso que ela vai morrer por primeiro Atrás de ti, bensi É, otara Vem cá, vem Ah, mano, mentira, véi Mano, eu fui Eu fui inventando de dar um chute no cara, véi Eu fui Sei lá como é que eu fui Coisa mais ridícula isso aqui que eu tentei Ah, mano, mentira, véi Sai fora, véi Do satanás Eu não tinha te matado, não É outra Ó, ó Já comecei Já comecei mal aqui, viu, gente Aqui eu já comecei me fudendo já, véi Mano, cadê a casa, véi? Cadê a casa aqui? Ah, tá aqui a casinha que a gente entra e pega a escopeta, viado Agora sim Agora sim Eu já dei um tiro no cachorro uma vez pra testar e ele correu na parte do Gigante e ele não apareceu pra me salvar É, Fabiano, é Eu achei que foi pouco, ele era ajudando o Gigante a te matar depois que eu dava um tiro neles Mas que filho da... Continua ali, ó Não tem censura aqui na minha live não, meu irmão Pode continuar aí, meu irmão Minha live é free, é livre É livre, pode xingar Bora Puta, puta que pariu, mano A versão do Play 2, a mobilidade é uma merda, véi Vai ver o cara da motossédia, quer ver? No meu pescoço, quer ver? Onde é esse doido? Mentira, viado Agora sim, agora o bicho vai pegar, viu Ixi, mano Agora fodeu tudo, véi Agora fodeu tudo, Fabiano Ah Meu irmão, esse povo tudo revoltado, véi Esse povo não assiste Netflix, nem nada, né Isso não é desgrama, viado Mói tudinho, satanás, agora também Mano, essa galera aqui não sabe o que é uma Netflix, o que é um... Sei lá, véi Esse povo aqui precisa relaxar aqui um pouquinho, mano Nossa senhora, lá vem essa peste Morre Beleza, ele é sobrinho de satanás, não morre Beleza, ele não morre nunca Pega, aperte Mano, depois eu vou atrás das balas, vou atrás das outras coisas, véi Agora, pronto Minha meta era matar aquela peste, filho de satanás ali Já era Não sei por que colocaram esse personagem do Massacre da Serra Elétrica aqui Mas beleza, né, cara O incidente foi foda Cara, eu matei todo mundo Meu irmão, onde é que apareceu você, macho? Vamos assistir TV Terra Norte aqui Era o tempo da Terra Norte aqui, né Deve ter feito sucesso do caralho Ai Satanás, sai fora Bora subir aqui na escadinha Mano, depois a gente vai lotear, viu, véi As casinhas, viu E não toca o sino pequenino Sino de Belém Não toca não, véi Essa desgrama, mano Mas Vamos aqui preencher aqui, véi Começa essa Já vamos organizando, né, véi Pra não ter ninguém falando Essa coisa tá bagunçada E eu mandar alguém tomar no centro do caneco aqui, ó Já tá bagunçado porque esse aqui não é assim, véi Aqui, ó Respeite, respeite Mano, cara Eu tenho uma putaria aqui até na ordem das coisas, véi Objeto junto com tal objeto, véi Ah, mói, mas não, né, tu, né E já era? Vai pro play Vai consegue ligeiro Vai consegue ligeiro, viu, Fabiano Ai, filho de satanás Vamos Tentaram montar o laço do passareiro aqui contra a minha vida, mas Deus foi maior, viu Deus foi maior, viu, gente Eu acho que ele disse Lorde Satão Alguma coisa assim, hein, gente Beleza Agora sim, hein, pai É isso aí, mano Véi Ó, o remake é muito top, né, mano Também, né, véi O início do remake também foi muito impecável, cara Tá, agora vamos lotear, né A gente não loteou nada, cara, né Essa é a primeira parte que eu não gosto de lotear Não sei o que eu realmente preciso, hein Porque aqui é chato pra caramba, mano Cara, acho que eu não peguei uma coisa que tinha aqui em cima Ó, não falei Não peguei isso aqui Que tem uma... Não, não vai cair o quadro, beleza Não sei por que que eu fiz isso Mas tá legal Bacana Tem alguma coisa aqui, né Se eu não tô enganado Tem muitos danos que eu não jogo Mas acho que tem alguma coisa aqui, véi Essa peste aqui O bizinho Ok Já roubamos a casa dos pobres colonos É, a melhor parte Chega, verdade, Fabiano Mas parece que essas partes nunca, nunca vêm Não, 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 vem Mano, vai pensar, véi O cara que entra aqui, mano Na hora que vem Aquele cara da motosserra Ele tá muito fodido, mano Ele tá muito fodido, véi E ele não sabe Mano, no Play 2, cara Vocês repararam É bem mais itens dropados Do que no PC, mano Pelo menos nessa versão aqui, né Cara, BR, né Pelo menos com o joguinho dublado Tem nada aqui Não sei por que que faz um negócio desse Gasta dinheiro Gasta tempo construindo Pra ter um negócio aqui Que não dá em nada Isso aqui eu não vou pegar Porque todo mundo já sabe Não vai dar nem pra me ver direito Porque as texturas do Play 2 É um pouquinho bugadas E vamos avançar, né Vamos avançar, né P de pico é o zolvo Vamos avançar Vamos salvar aqui Acho que deu ruim pra nós Tinha nada, né Bora lá Máquina de escrever Mano, esse bicho é a primeira Cara Quem jogou a primeira vez O Resident Evil O Resident Evil 4 no Play 2, mano Sério, velho Qual foi a sensação De que a gente ficou pensando Que Que foda, velho Coisa de salvar É uma máquina de escrever No olho No meio das enxergos, otaro Vem 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 que eu te quero Vem que eu te espero Ai, mano Mentira, viado Morri Eu não acredito, velho Mano, que 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 Bisonha Eu vou morrer Pra Dois Corno Lulinha Dois Lulinha 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 Ah Viado Quando estouravam A cabeça Mano Cobina Que As Me Ah Vi Errado Olha o Boi Sai daqui Fabiano Bicho Nojento Sai do Meio Ó Galinha Quando Cisca Muito Até Porque Botou Um Ovo Já Sabia Disso Valeu Galinacea Eu não me lembro de ter um cachorro aqui não, velho Mano, não vou matar essa porra não, velho Vai que é o cachorro que eu salvei Aí vou matar o cachorro que eu salvei, tá doido? No Eu roubei o chapéu Obrigado pelo like, viu gente? gente quem não deixa ai ai vixe cara tô sem bala mano e foda joias eu não quero joias e aí reine batista obrigado viu meu príncipe quase que era meu nome em pai e aí e aí e não abestado vem devagar que tu toma e o bicho meu pai não subestima o pai não o pai é pro e aí e aí e aí e aí e aí e aí e receba a gente obrigado pelo segmento viu a galera que tá seguindo aí desempreada sem parar dizendo eu quero quero seguir essa página obrigado viu o beijo nas nádegas aí viu cadê cadê quem foi quem foi deixa eu ver aqui quem foi deixa eu ver cara a perdi eu perdi um momento perdi mas seja bem vindo aí viu beijo nas nádegas viu de qualquer forma muito bem vindo mano demorei uma vida para saber que isso aqui quebrava na faca velho porque parece que a gente tá passando a faca no vento viado uma jarra de café para fazer o que nada vender só e não vou quebrar aquelas porra não viu gente falar logo para vocês ai quebra aquele negócio vai botar uma arma na esprega e aí robson araújo obrigado pela presença viu robson já deixa o like se não deixou o like ainda tá no vacilo viu robson robson jesus tá vendo robson robson jesus tá vendo robson e bora 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 o véio quase que eu não apertava isso viado quase que eu não apertava velho porque o meu não é x e quadrado meu é x e a velho o meu controle de xbox e pc via a mano o que é isso o barulho foi certo vocês ouviram esse barulho e é louco velho se isso era muito realista no play 2 e mano já gastei umas balas que eu não devia se gravar vídeo para o youtube mano o rené eu gravei alguns poucos mano mas só ensinando mesmo a galera a a piratear a diferença eu posso falar isso aqui no facebook viu e não foi pouca coisa minha mano foi pouca coisa olha e aí e aí que quer que é tão difícil E aí 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 mano tô sem bala, viu gente cara, como é que eu fiquei sem bala de pistola, velho nesse jogo, velho pretende voltar? mano, talvez o problema do problema do YouTube, velho é que o YouTube tem muito controle, tá ligado meu irmão, tu acha que eu vou te deixar explodir esse coisinho, satanás porque tipo assim, René o YouTube, mano, ele é muito burocrático, tá ligado, a gente não pode falar certas coisas, não pode fazer nada não pode nem... ah, vou morrer não pode nem xingar um seguidor, velho, lá morri mano ah, ódio ai satanás, morre aí porra a gente tem que se... tem que brecar muita coisa, mano, ali, velho, eu sou do tipo que eu ligo foda-se, na hora da live eu gosto de bora, meu irmão, levanta levanta que eu não quero nem xingar o velório vem cá, vem vem, negócio de se desviar aqui de tiro de 12, vem, meu irmão, pra tu ver não peça não papai posso por aqui mesmo, mano, tá eu não gosto de... pois é, Fabiano, mano censura é foda, velho gente, o Facebook, ele não entrega tantas lives tá ligado? não sei que o cara já seja grande isso é... isso é óbvio, né? todo mundo todo mundo que já tentou fazer live no Facebook notou isso, é notório ó, a página tem aí quantos, mano? a página já tem quase 19 mil seguidores, velho isso é muito seguidor, mano mas o Facebook, infelizmente ele não entrega live do jeito que é pra entregar, tá ligado, mano? tipo, tem gente que não é nem notificado, velho que você começou a seguir a live aí e nem foi notificado da... da live aqui que tá rolando se tem alguma coisa por aqui, mano? eu nunca olhei por aqui por trás, velho mano, pra quê que alguém põe uma armadilha onde ninguém vai pisar, velho? só eu mesmo que tô aqui escutucando o jogo aqui, velho não sei nem por que que eu tô fazendo isso aqui, mano na moral ah os mocegos tão conversando ali? fofocaram alguma coisa? tá, deixa as aranha quieta aí, velho bora partir pra lá, né, gente? bora pros nossos objetivos bora pros nossos objetivos uma folha amarela uma folha amarela amarela bora lá, gente ah, aqui eu dou valor, hein? dimensãozinho eu dou valor, hein, gente? mano, eu corro meio bugado, viu? isso é porque no Play 2 era assim, velho mesmo, tá? não era que nem no PC não, velho, que vocês tão acostumados a ver eu tenho um eu tenho um jogo do PC de PC aqui, mano o naristinho aqui paguei dois contos e os filhos do Batman fofocando ali no canto não era isso, mano os bichos tão... carai, velho fofoca aqui, tá bem, velho porque eles eles não param nem com a minha presença ali uma folha amarela uma folha amarela amarela ah, velho eu não sei porque velho, vai ver o que tem ali dentro do... do... coisa ali do armário, nem vale a pena, mas... ah, velho, vamos ver, mano, vamos ver, velho ah velho, vai se foder, mano cantinho de maconha, cara ainda tão tentando me enganar até hoje ainda acaba que eu tento me enganar até hoje que isso aqui é evas medicinais nunca que é, velho nunca que é, velho pois é, René eu não gosto, mano, muito de tá me segurando o que eu vou falar e tal cara, eu gosto de ser espontâneo, mano esse negócio por isso que eu não tô nem fazendo live no tiktok, cara tiktok, mano, tiktok, velho tava dando 30, 40 pessoas, velho na live, mano de tiktok, mano, tiktok, velho eu com 18 mil, 19 mil aqui quase já, mano não consigo, velho, esses números, mano só maconha, só maconha entendeu? ó, tipo, ó o que que é isso aqui, velho? tem um negócio aqui no meu controle pra tu ter digitado isso aí, ô René só maconha no tiktok ou no youtube, mano olha só eu tenho uma pergunta muito boa e aí, Caliquinho Magalhães, obrigado pelo like mano, o tiktok já tinha me mandado uma notificação já tinha obrigado pelo compartilhamento, viu René obrigado, viu meu príncipe já tinha me mandado a notificação já tinha me xingado, já tinha bloqueado o chat tá ligado, mano, eu não gosto eu não gosto dessas besteiras não, velho pra mim o chat tinha que ser livre porra, se tu tá mostrando teu rosto tu tá ali, se expondo, velho mano, tu tá sujeito a qualquer situação, um cara vir na tua live te xingar e tal, eu tô pronto pra tudo, meu irmão, isso aí, viu são ervas pra plantar atrás de sua casa, daí é tá dublado, que é isso René, René respeita, pô, respeita que nós é pequeno nós é humilde, mas nós é foda dublado, papai dublado, ó vamos ver agora que ele, vamos ver o que ele vai dizer agora, viu esse corno tá falando alguma coisa, esse corno esse corno vai injetar poderes de corno na gente aí, viu, tenho certeza, ó tá acontecendo risada de corno virá resistir a esse poder intoxicante mano, eu senti aqui entrando essa porra aí, velho isso é um esperma, eu falo, pode ser um esperma ei ei, acorda meu irmão quase não dorme ai 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 saímos de uma panela pra cair no fogo o quer me contar o que tá acontecendo aqui americano se o que traças um gajo já perdi uma conta e fui bloqueado várias vezes pois é, mano o meu chat ele não tem filtros eu tirei todo tipo de filtro possível pra palavrão eu tirei filtro de de várias coisas, velho eu gosto de deixar a galera bem à vontade aí pra me xingar aí pra dizer que eu sou ruim tem cara, meu irmão que não aguenta que um seguidor diga bicho, tu é ruim meu irmão você tem que aceitar que você é ruim eu aceitei que eu sou ruim poderes psíquicos falando nisso, viu gente olha meu controlezinha aqui daí pega, ó alinhatoriamente eu tô mostrando ele pra vocês, viu ótima aquisição comprei de 80 conto vendo pra vocês de 280, viu só pra me comprar o Resident Evil 4 Remake chupa bebê eu sentei, como é que não sente, velho o cara com a agulha aqui dá uma agonia, velho fiz aqui no meu pescoço, viado mas eu ainda sou o preferido das garotas e por que saiu? hum não tem mais, velho sugere engajamento valeu Moisés, tamo junto, viu meu bebê nós tem que jogar junto, viu Moisés nós tem que jogar junto, viu eita desgrama peraí, cara acho que aqui tem que apertar alguma coisa, né, velho eita porra e aperta no errado toma, meu irmão toma, quebrou o pescoço Deus mizera é, rapaz Moisés é considerado cara, o Moisés é um cara que sempre tá falando na live, Moisés muito obrigado mesmo, viu Moisés de coração, viu meu príncipe Moisés é fera cara eu vou fazer que nem aquele filme que nem tem boys naquele super-héroe que são tudo pau nas pregas quando uma pessoa fala assim pra eles você é meu herói, aí eles dizem o verdadeiro herói aqui é você agora nós estamos entendendo tudo, né gente agora nós estamos entendendo tudo, né Barack Trump está assistindo Barack Trump não sei se você pertence a nossa nação brasileira mas seja muito bem-vindo, viu que nós é muito acolhedor contando que não seja argentino se for argentino nós expulsa argentino nós não gosta não de argentino não vou mentir pra tu não, mano aí lá vai o Facebook agora me mandar uma notificação de injúria racial tô até vendo ô Diego Rocha a Rocha valeu aí por estar assistindo o Diego tamo junto meu bebê é nóis e meu príncipe cara que tá aí na live boa noite a todes viu boa noite a todes meus bebê vocês são vocês são ó do Borogodó, viu gente olha que Borogodó tem ó pra caramba, hein bora aqui, bora aqui, bora aqui, velho mano, quando eu pegar a Ashley vai ser a maior raiva da minha vida, mano se tivesse como a gente passar o jogo sem pegar na Ashley sem triscar nessa menina chata virar do carai mimada a Ashley lembra muito a minha mulher, mano vive gritando no meu ouvido, velho bora lá, mano você tem Insta mano, eu tenho mas eu quase não uso, velho eu uso meu Instagram pra postar meme só, mano ô Baraque ô Baraque você é velho Baraque, agora sim, viu seja bem-vindo gente, obrigado pelo segmento quem tá seguindo Robson Vitor Robson Vitor beijo na Nádega, viu meu príncipe tamo junto, viu aí tem gente que diz assim o que que é Nádega tem gente que tá perguntando agora um pouco gente, o que que é Nádega o que que é Nádega Nádega o que vai vender pesquisa, hein pesquisa o que são as Nádegas não vai ser coisa pra ninguém não eu não perguntei, eu pesquisei ovo de galinha esse aqui é bom, viu gente cara, eu vou fazer o seguinte, mano velho, aqui eu me eu não lembro bem, velho o que que eu comprava primeiro, mano eu sei que eu tenho que comprar um rifle porque o rifle aqui mano, o rifle aqui é importante pra caralho, velho rifle aqui é meta, né tá, porque que esse cor não tira eu vou pôr isso aqui aqui mano, a segunda coisa sai daqui, Nazaré eu vou pôr isso aqui olha que maleta linda olha que maleta linda olha que maleta linda, pai eu ainda tô ainda tô entendendo esse jogo ainda mano, tá em português ó, baraca, tá em português manda um arroba aqui mano, eu não lembro, eu não lembro mas tá Rani mano, tá Rani Santos, velho se eu não tô enganado deixa eu ver aqui, gente pera aí, eu vou mandar eu vou mandar essa porra aqui eu vou mandar, pera aí, pera aí, bebê que bonita a sua roupa como é que faz pra mandar arroba aqui, velho mano, como é que eu... ah, compartilhar perfil eu vou compartilhar perfil a gente clica aqui copiar link, é isso copiei o link lá do Instagram nem sabia nem como é que fazia isso, viu vivendo e aprendendo mano, botei o link aí, velho botei o link vou fixar aí o comentário que aí dá pra clicar no link eu acho que dá pra clicar no link, mano é isso aí, velho é isso aí, mano, no Instagram não deve ter muito com esse nome, não bora turnar velho, eu vou turnar pistola primeiro eu vou colocar capacidade que eu não sou otário pra mim, quantidade é melhor do que qualidade poder de fogo o que é velocidade, velho mano, vai se foder primeiro eu vou tá, eu vou nível 2 não quanto, tá eu vou aumentar aqui e agora eu vou pra espingar é uma capacidade eu vou aumentar pra 8 tá, aí foi aumentar o poder de fogo dele também, velho tá entendendo? porque porque eu sou assim, velho eu sou assim, eu gosto de mano, eu não sei se vai dar pra entrar por esse link, velho às vezes fica meio bugado, né esse link não sei bem velho velho, vou entrar ali dentro da salinha agora nós vamos salvar, viu porque esse mercador aqui ele é corno e não vai ficar salvo porque eu comprei de corno então vamos aqui, vamos salvar aqui, ó vamos fazer o jeito certo, né porque se morrer o jogo crachá nunca sabe, nunca sabe nunca se sabe vamos lá agora ih, passou agora sim, gente agora vamos atrás de matar corno porque eu vim aqui foi pra matar corno olha só um corno desse jogando coisa em mim, ó olha só olha só o doido morre também, satanás isso isso mate o troto vem cá, vem vem cá, vem vem cá, vem 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 aah filha da puta o cara me derrubou ainda bem que eu tenho o ovo de galinha Tá vendo? Por isso que o pessoal na academia Fica usando essa porra aqui, viu, gente Essa porra que adianta mesmo, véi Opa, ah, véi, vai bagunçar aqui um pouquinho, viu Botou a música de fundo Qual a música? Qual a música, bebê? Precisa só usar o filtro, mano Não pode usar, não, música aqui no No Face, eu coloco música quando eu ponho um filtrozinho Aí eu coloco a musiquinha Que Maria Tá vendo? Galinha quando eu não fiz, daqui a pouco eu botou ovo, véi Pois é, René, eu não... Filha da puta Mentira Mano Mano do céu, fui salvo Eu pensei que Estamos juntos, mano O que é isso, meu moisésão? Mano Esse corno, velho Tá, pô, tá, pode quando ele joga em mim mesmo, né? Capirô tu, caralho Ixi, velho, eu tinha um hippie também, né, gente? Comprei até, sei lá, só pra ver se... Ô, mano, o que é isso, meu príncipe? Obrigado, viu? O que é isso, pai? Fico fraco, fico fraco Nossa, velho Mano, eu me amarro, velho, eu me amarro nesse estilo aqui, velho Que estoura a cabeça, mano Porque, cara, é muito, mano, gente, gente, é sério Não é foda, mano, estourar a cabeça de um bichinhozinho desse Oi, santa Dormiu? Beleza, gata Que é isso, eu vou dar até um homenzinho E aí, Moisés, aí, viu, mano? Ô, mano, obrigado, viu, bebê? Tamo junto Cara, cadê, 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 cadê? Desce daí, seu corno, desce daí Desce daí Eu sabia que tem, eu morrer, viado Agora, vamos lá, né? Que é isso, velho, esses caras tão brabo aqui Cara, imagina, imagina tá devendo Tá devendo uns caras desse, velho É louco Fica tudinho aí embaixo Fica tudinho junto Fica tudinho junto Vai, você é grupo, isso é amiguinho Somos todos coleguinhas Amiguinhos de Deus Gente, eu sei que dá pra passar correndo Fazer tudo aqui correndo Mas eu não gosto de jogar assim Eu sempre compro com os meus objetivos Eu não gosto de jogar Então É, tô indo, velho Tô pegando Por que que eu vou levantar essa porra? Nada, Fabio Tô jogando mal, mano Você é louco Tô perdendo live aqui pra caralho No nível normal Imagina no difícil Mas porque eu não sou realmente muito bom, velho Nesse, nesse jogo, mano Mecânicas antigas, velho Eu não tô muito bom, mano É por isso que eu demorei tempo ali Pra zerar o black Nossa senhora, velho Não levanta não, meu irmão Fica deitado aí mesmo Vai pra Jesus Meu irmão Que merda tá fazendo aqui Morre aí, satanás Tá, vai parar de vincar aqui não, viu Eu vou logo pegar Eu vou pegar logo as coisas Antes que eu fique sem bala Sem recurso aqui Pronto Peguei a primeira partezinha Do bagulho Só capa, nada Às vezes tá certo Às vezes é Às vezes é na cagada Não vou nem mentir pra vocês Às vezes é muita sorte Mano Se eu tivesse mais sina steps No nível maior Eu usaria mais o ambiente Tá ligado Eu ia fazer o que, mano Eu pegaria Isso aqui, velho Mano Eu amo fazer isso aqui com o hip Eu só economizei o hip Porque eu gosto tanto do hip Que eu não gosto de gastar Muita bala dele, velho Já era Todo mundo Foi Ah, mano Eu já matei todos, velho Mano Eu gosto muito, velho De fazer tudo no jogo, viu, gente Não gosto, velho De passar correndo, mano Eu odeio passar em jogo correndo, velho Mano Esse inimigo tá ali, velho É pra matar É pra tu fazer tudo, velho Faz 100% do jogo Zero jogo bonitinho, mano Match kills Match Slash shots Né Que hoje em dia é capa Que a gente chama, né Ainda sou da época Ainda do CS 1.6 ainda, velho Na lan house, mano Tá, velho Prontinho Prontinho Na, 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 na Tinha alguma coisa aqui Eu não vi, eu não vi, não Tem não Que não, gente Que já era Mano, eu gosto de ir jogando assim, velho Eu gosto de, mano Eu gosto de jogar assim, velho Tem cara que gosta de correr e tal Mano, aquela parte lá do Que tem lá Os caras lá atirando, velho Mano, se tu só correr pra frente Só matar os caras, certo? O passo é fácil, pô Mano CS, mano Eu era jogador de CS, pô 1.6 na lan house, mano Mano, isso é louco, velho Vendia latinha Pegava ali a Os coisa, velho Pegava Aquela estelha de alumínio, mano Que existia na época, mano Botava Emaçava Botava um monte de pedra Barro que sarra dentro Tentava enganar o cara Daquela balança Miserável Que não era digital Aquela balança Porque o cara só engancha assim Aí ele fica fazendo assim Com o dedinho Pro ferro ir equilibrando Mano, aqui dali É a maior roubadeira, velho Eu equilibrava o preço Botando barro, velho Porque eu tenho certeza Que era enganado, velho Meu irmão Ou sei o que que é Um galão de 20 litros, mano Eu aguentava carregar Um galão de 20 litros Quando eu tinha 10 anos de idade Mas não aguentava Carregar um saquinho de lado Que eu juntava Pra chegar lá Dar 1kg, 2kg, porra Aí os caras tentavam Me roubar Eu tentava roubar Aí É a lei da vida, macho É a lei da vida O que é que eu faço agora É o que ir pra frente Tá, porra Eu gosto do movimento Pega na orelha No olho Na boca Já era, cara Que lindo, cara Que lindo que foi isso Não foi, gente? Que lindo Que lindo Pô, mano Só eu aqui Que tá travando Bugado Sei lá Por que, mano? Só pra quem teve infância Ô, Moisés Tu tem quantos anos, Moisés? É porque Tipo assim, pai O meu rostinho de bebê aqui Você não se engane não, viu? Aqui é até uma certa idade Avançada, meus bem Não, vai pra cá mesmo Peraí, mano Eu não sei qual das vezes eu pulo Agora eu não lembro Corro, mano Eu não vi Mano, como é que... Eita, pô Ah, agora já era Agora fuderam, viu, gente? Ah, mano Tem a minha idade, velho Mete a carinha aí, bebê Pega, Luguin Eita Ah, ah, ah A peleleca da vizinha Tá sentada na minha vara Pois é, Moisés Tá da minha idade, bebê Tá da minha idade, bebê Tá da minha idade Ainda somos jovens Ainda somos jovens Cara, por que que eu não joguei Essa porra aqui Nesses caras? Pra não pisar Nessa desgrama aqui, velho O que é isso, velho? Cara, eu demorei muito tempo Pra descobrir que aqui Tinha munição, viu? Mano, é nesse jogo aqui Que a gente se sente o Julius Durante um tempo Por quê? Porque a gente começa A economizar, velho E eu não gosto muito de jogo Que a gente economiza Mas, em particular Esse daqui eu gosto Mano, jogar Resident Evil 4 É muito bom, velho Depois de muito tempo Assim, é bom Pô, mano Tá parecendo dois caras Do jogo ao mesmo tempo Como assim? Dois caras? Dois caras? Como assim? E aí, João Lucas Como é que você tá Meu bebezão Babalu Menino mais pimbador do mundo Vai entrar pro Guinness Book Rapaz que descobriu Que prequito não era redondo Como é que você tá, meu bebê? João, velho A rocha que elas gostam, João É isso, velho Salve, lindão Como é que você tá? Maior pimbador de São Paulo Salve Bigoludo Ah, nojento Como é que você tá, meu bebê? Fala pro pai Fala, fala pro pai Como é que você tá? Fala, fala Oh, miserável é um gênio Obrigado E meu bebê Pelo compartilhamento Meu irmão Você não se mete Onde não é chamado Não, vem cá, vem Pega Faz o L Eu vou te matar na crueldade, macho Parro L Parro L Aquela cartela de latex Que tu mandou Não dura nem três horas comigo Meu irmão Se eu te contar, meu irmão Que só foi usada duas Daquela latex, velho Ah, meu irmão É uma por mês Ah, dá pra tu, velho Dá nem tempo, papai Agarra o quê? Agarra aí Morto não fala Tá sem cabeça Morto não fala Pra agarrar ninguém Ah Ah, aham Perereca da vizinha Tá sentada na minha vara Ah, aham É É É É Perereca da vizinha Tá sentada no meu pé Tá fraca, hein? Tô fraco, bebê Que isso, pai? Papai tá ficando velho Aí tá ficando velho, né, João? Tá ligado, bebê? Você tá aí na flor da juventude, meu irmão Ah Tentei matar esse daí, mano Véi Mata os urubus Mas essas porra aqui Não Não desativa, não Nem valeu a pena, cara Ó Eu dei duas facadas Porque eu fiquei com medo de já ser uma cobra Ó a cobra É isso aqui, véi Mano, essas caveiras, véi Na época, mano Na época, essas texturas aqui Era muito Era muito louca, véi Pra mim, né, mano Na época, né Até hoje em dia, véi Eu acho que o Playstation 2 Conseguiu fazer aqui O impossível nesse jogo, mano Nesse jogo E mais que impossível ainda No black, véi Mano, que Que merda, véi Por que que quando eu era criança, véi Eu não tinha uma mentalidade dessa Não pegou os peixes na água Eu não Quero peixe, não Ocupa muito espaço Não vou ler nada Mano Eu pensei em baixar O jogo no HD Project E tal Mas, véi Eu Eu queria muito jogar o jogo Da maneira que ele é, véi A versão do PS2 De verdade Nosso jefe Se culpará-se La Raza Tá E seria a plaga É muito melhor Do que seria a Rula Vou mostrar a plaga Aqui pra vocês Minha La Plaga Você carrega o mesmo Sane que nós Em breve Estará ao nosso lado Mas lembre-se Se você se tornar Um incômodo Pra essa vila Sofrerá severas Consequências É, meu irmão Sai fora, doido Nem te conheço Bicho bruto Dois tamanhos Me batendo Mesmo sangue Mesmo sangue É um escambau Fala pra ele Fala pra ele Leon Ah, tá, véi Se eu voltar aqui Já era, né Não, sou teimoso Mano Mano Eu tenho que fazer Essa canticine, véi Eu tenho que fazer Mano A canticine, véi Não consigo Eu não consigo É mais forte que eu Bora lá, gente Bora fazer a canticine Vamos, vamos, vamos Ah, mano É mais forte que eu, véi Eu sei que eu poderia Só descer lá E continuar o jogo Mas eu tenho que fazer isso Ó Não pegou os peixes Quem dera ser um peixe Igor Cavalho Obrigado por estar assistindo Viu, Igor? Tamo junto Jesus tá vendo Você assistindo E não deixando o like Viu, Igor? Oi, Igor O arrebatamento Viu, hoje Você fica Não fique, Igor Não fique, Igor Ai, ai Ai, ai Ai, ai Pra que que eu entrei aqui De volta, mano? Volta comigo, bebê Volta comigo Erivan Obrigado por estar assistindo Viu, Erivan Tamo junto Já deixa o like, Erivan Não vacila não, Erivan Ixi, mas sem Jesus tem poder Vamos sair daqui Tô invisível Tô invisível Cadê, cara? Vamos pegar aqui um ovo Não sei como que a galinha botou um ovo aí dentro Mas beleza Eu não sou crítico de jogo Receba Gente, obrigado Todo mundo aí que tá seguindo a página Todo mundo que chegou Agora segui José Zezinho, rapaz Obrigado, viu, Zezinho Por seguir, viu? Existe o Zezinho Existe o Zezinho Bora lá, bebê Passava em cima do mesmo nome, velho Mano, aqui eu faço o seguinte Eu vou matar esse cara assim, ó Opa, errei Ai Mano, esse cara não morre não, pera aí Receba Receba Obrigado pelo seguimento Morre aí, satanás Tá doido? Imorrível Era imorrível, mano Esse cara, era Opa Já Porque essa velha tá gritando, meu irmão Você gasguita, mulher Fofoqueira Já era Eu também Contra o gole genérico Pra jogar no emulador Mas eu tenho um Longitech, mano Eu tenho também um genéricozinho Mas os Longitech, tá? Ele é de PC mesmo Eita, me respeita Ele se colache também assim, não Viu, Fabinho? Que é isso, não modera Que é isso, não modera Mas eu tenho aqui um genericão, cara E vou te falar, velho Melhor é igual, viu? Meu genéricozinho aqui E olha que é baratinho 60 conto 50 nem lembro Cara, emulador Mano, o Play 2 Ele não tinha uma precisão muito boa Tá ligado? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer controle genérico Tu vai sentir a mesma sensação, velho É basicamente isto E sobre isto Mano, isso aqui só pode ser muita putaria, velho Perceba, obrigado pelo segmento, mano Cadê agora aquele mercador Filha da puta, corno Quando a gente precisa dele Hein? Aquele cara é altamente corno, viu? Porque quando a gente precisa ele não tá aqui Aê, Leon Mano, que ele não achava foda, velho O jeito que o Leon carregava essas armas Esse rifle, velho Até hoje eu acho Até hoje eu acho ainda muito bem feito, viu? Isso, vem tudinho, vem tudinho, vem tudinho, meu filho Tem mão, o cara perde a cabeça Continua andando Já era, meu irmão É, meu irmão É, meu irmão Putaria é essa, velho Olha, isso aqui não foi legal não, viu, velho Isso aqui não foi legal não, viu Da parte desse cara, viu O cara roubou O jogo Minha roubada, hein Cara, isso foi roubada Esse cara devia pelo menos dropar, velho Uma arminha, alguma coisa do tipo, né, viado O que é esse filho de satanás Tá fazendo ali em cima, meu irmão Pera aí O que é? Ah, mano Mentira, velho Que eu errei esse tiro, mano É, mas deu sorte Dei sorte Dei sorte Agora lá Agora nós vai Agora nós vai Vai, vai Isso é American, pai Bora lá Bora lá Agora Não, meu irmão Não, meu irmão Já salvei, meu filho Já salvei Vai, meu irmão Cai aí Bora lá Bora lá, gente Bora lá, gente Eu vou dormir, amigo Beijo na Renade Obrigado, viu, Fabiano Pela presença sempre, viu, meu príncipe Amanhã eu tô de novo Na hora, meu príncipe Na hora, fim de semana Eu abro lá Mais cedo, viu, Fabiano É porque só dá pra mim Abrir uma hora dessa, né, mano Você tá ligado Meu fuso horário aqui É diferente do de vocês Do resto do Brasil, gente Que é duas horas a menos Ou seja, aqui ainda são dez horas Eu vou vender uma máscara de carnaval Eu vou vender uns rubis Eu vou vender Eu vou vender um Eito Pinelas Valeu Mas de droga Eu não vou vender, não Viu Comprar Rapaz Que é isso, velho Primeiro Eu vou comprar uma maleta maior Ou não, velho Tô com medo de comprar maleta agora, mano É melhor tu nas armas, né, velho Rapaz Rapaz É melhor comprar uma maleta, velho Comprar uma maleta miserável Pois é, mano Aqui ainda é cedo Aqui ainda é cedo, meu bebê Isso é tudo Aqui é acre, pai Aqui é acre Aqui não é diferenciado, tá ligado Gente Vai fazer isso aqui Mano, enquanto eu fico puto com isso aqui É que dá vontade de pegar aqui na tela E sair arrastando, velho Só isso Agora sim Ah, era pra eu ter comprado capacidade do Da metralhadora, velho Ô, viado Não dá pra cá, não Uma portinha aqui Não tem nojento aqui, ó Bora lá, gente Gustavo Bezerra Obrigado por estar assistindo, viu Já deixa o like aí, velho Não vacile Não vacile Langoflito Vamos lá, galera Olha Tá, tem um satanás aqui Que eu sei O que é 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 Detrás de mim e aí o otário se não grita e não grita tinha se dado bem em e vou inventar de gritar se deu de chão e tem aqui velho do web e aí não lembro mano se tem muito por aqui e aí e aí e aí e aí e aí e isso mata teus amigos otário e aí 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 Bora lá, velho. Já era. Bora lá, gente. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vai dar merda aqui, né? Peraí, deixa eu salvar aqui, mano. É F1 aqui que salva, se eu não me engano. Tá, eu venho aqui só pra evitar aqui da besteira, mano. Da B.O. Bora lá. Tchau. 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 O que é isso? 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 Vamos agora! e lá beleza e e foda tá bom assim E galera É o seguinte A live de Resident Evil Hoje por enquanto vai ficando por aqui É a versão do Play 2 Tá legal É a do Play 2 Fica por aqui com esse céu aqui maravilhoso De luar Obrigado Daqui a pouco eu abro live de outra coisa Se me der vontade Se não eu vou deitar e vou dormir Mas muito obrigado por todo mundo que ficou na live Que assistiu, que compareceu Vocês são foda Deixa eu salvar aqui também no próprio emulador E até a próxima E é nóis Valeu